Sport TV, o canal campeão! Amigos do Sport TV em todo o Brasil, Gustavo Kirtin vai vencendo o terceiro set, 3x2 tem uma quebra e vai sacar no próximo game com bolas novas na árvore. Bola nova ajuda muito, e olha, do jeito que ele tá sacando, sai que vai virar um torpedo. Agora o mais difícil nessa hora, Zebra, é controlar os nervos. O jogador sabe, tem consciência, que tá perto de atingir o seu objetivo, que é claro que é vencer o torneio. Ganhar os pontos, ser número um, tudo isso é consequência. Tem que pensar na vitória, ele tá perto disso acontecer. Então tem que se concentrar, não acabou ainda, tem que manter o mesmo ritmo, pensando sempre antes de cada saque, olhando bem pro Agassi, que ele tá alternando a posição de devolução. Mas tá muito bem o Guga na partida. Começa com o Ace, 15 a 0. Seu décimo quinto Ace na partida, sacou a 195 quilômetros. Tem 15 Aces contra 7 de Agassi. Segundo serviço. Acelerou bastante o André Agassi, erro de Gustavo Kirten, 15 iguais. O Agassi foi pro tudo ou nada naquela bola. Chegou com o braço esticado, soltou um tiro ali que foi muito fundo. Foi pro voleio com muita confiança, assumiu o risco pra matar o ponto, 30 a 15. E fez um belo voleio também. Como ele avança, quando ele sente que a bola vem um pouco mais lenta, vai pra cima dela, com a perna na frente. Perfeito. Bola fora de Agassi. Muito bem nesse ponto, Guga. Deixou o Agassi, correu o risco. Quarenta, quinze. Segundo serviço. Bem, André Agassi. Ficou no fundo do Gustavo Kirten, e Agassi subiu a rede. Quarenta, trinta. Tá indo pro tudo ou nada, tentando aí outras alternativas. O Agassi, porque do jeito que ele tá lá no fundo, não está conseguindo. Teve sucesso nessa. E aí ficou fácil pra Gustavo Kirten confirmar o seu serviço e vibrar muito pra fazer quatro a dois no terceiro sete. E era uma bola difícil, a devolução do Agassi. Ele ficou meio sem ângulo. O Guga, ele fazia essa paralela arriscando, deixando a quadra aberta, ou jogava outra cruzadinha ali. Foi bem o brasileiro. E o torcedor, vibrando muito. Devolução pra fora de Gustavo Kirten, quinze e zero. Sétimo game do terceiro sete. Com serviço, André Agassi. Que bola. O Agassi já não tem a mesma mobilidade do início da partida. Quinze iguais. Quinze iguais. Mudou a direção da bola, o Guga. Essa esquerda é sensacional. Ele pega muito na frente. A bola fica muito rápida. Espirrou na raquete. Salve o Kirten. Trinta a quinze. Trinta a quinze. Trinta a quinze. Trinta a quinze. Sensacional, André Agassi. Numa deixadinha fantástica. Como a devolução do saque saiu curta, o Agassi já se posicionou mais atrás pra defender um ataque do Agassi. O americano percebeu. Coisa deixada. Bela bola. Quarenta a quinze. Game André Agassi confirma o seu serviço. Gustavo Kirten vai vencendo o terceiro set 4 a 3. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão. Em todo o Brasil, vamos para o oitavo game do terceiro set. Gustavo Kirten vai vencendo 4 a 3 o terceiro set. Tem uma quebra de serviço. Vai sacar. Podendo fazer 5 a 3. Ele que venceu o primeiro set 6-4. Venceu o segundo 6-4. Tchau, André Agassi. Tchau, André Agassi. Aí o troféu. Para o campeão. O troféu é bonito, mas o que interessa é o dinheiro. Devolução do segundo set para fora. 15-0. 15-0. 15-0. Ace de Gustavo Kirten, 30-0. Seu décimo sexto ace. Segundo serviço. O troféu acelerou. 40-0. O problema não é só a aceleração, o ângulo que a bola pegou. Indefensável. Os winners de backhand. 11 de Gustavo Kirten, 1 de Agassi. Aí ele cometeu o erro. Infantil de fazer uma deixadinha ali muito curta e o Agassi já tinha desistido do ponto. 40-15. É isso de Gustavo Kirten, confirma o seu serviço, faz 5-3 no terceiro set. Vamos para o não no game do terceiro set, com o serviço, o André Agassi. Está solto. 0-15. Agora o futuro da rede do Gustavo Kirten, 15 iguais. Chegamos às duas horas de partida. Segundo serviço. Arriscou na paralela, jogou para fora. 30-15. 30-15. 40-15. 40-15. 40-15. 40-15. 40-15. 40-15. 40-15. 51-u1. 40-15. 50-15. 41-17. 80-21. 41-17. 42-17. 41-17. o game para André Agassi diminui a vantagem de Gustavo Quinten para 5 a 4 no terceiro sete